Perder peso pode ser um desafio, mas também pode ser uma jornada gratificante rumo a uma vida mais saudável. Se você está procurando dicas e suporte para atingir seus objetivos de emagrecimento, está no lugar certo. Aqui, compartilhamos informações úteis sobre alimentação saudável, atividade física e estilo de vida equilibrado para ajudá-lo a alcançar seus objetivos de forma eficiente e sustentável. Então, se você está pronto para mudar sua vida, siga em frente e comece essa jornada hoje. Introdução que você vai ter nesse livro. Você quer se sentir mais confiante e saudável? O segredo é um estilo de vida equilibrado, incluindo uma alimentação saudável e atividade física regular. Aqui estão algumas dicas para ajudá-lo a alcançar seus objetivos de emagrecimento. Mantenha um registro de sua alimentação. Anote o que come ao longo do dia para ter consciência de suas escolhas alimentares. Coma devagar. Isso ajuda a sentir-se satisfeito com menos comida. Inclua proteínas em cada refeição. Elas mantêm você saciado por mais tempo. Beba muita água. Mantenha-se hidratado e evite confundir sede com fome. Faça exercícios físicos. Mesmo pequenas atividades diárias como caminhar ajudam a queimar calorias. Não perca mais tempo, comece a cuidar de si mesmo agora. Nossos programas de emagrecimento oferecem suporte e orientação para ajudá-lo a atingir seus objetivos de forma saudável. Entre em contato conosco hoje para saber mais e dê o primeiro passo em direção a uma vida mais saudável e feliz. Te vejo do outro lado. Sua escolha depende de você. Seja a mais perfeita para quem você ama.